Fala, fala meus manos, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje estamos em um ambiente diferente, estamos aqui em um ambiente natural, na grande Florianópolis aí. A terra de Eduardo Correia, o maior bodybuilder do Brasil. E a gente tá com uma presença de duas pessoas muito ilustres, dois cantores sertanejos bem famosos. Um, o Juan Santana. Pode fazer, pode fazer. O Michel Teló. Legal. E é isso daí, rapaziada. Hoje a gente vai mandar um treinão de costas, deltóide posterior e bíceps. Exatamente. Bora lá, vamos para a Ironberg. Eu estou no sertanejos muito ilustres, ficou muito bom. Ficou muito bom, cara. Fica muito curtíssimo. Deita um pouco mais costas, cara. Olha, esse cone aqui, o Ricardo passou por ele até a noite para estatorar o carro. Não, não, não. O único carro torto está chegado. Não, pô, o Ricardo está torto também, pô. O carro está torto, pô. Não, não. Ô, pô. Pô. Tinha outro carro torto aqui também. Aham. Sei. Cadê o outro carro? Cadê os comentários? Anota. Não, não, não. Tinha outro carro também estacionado assim, mano. O pessoal aí vê com a gente a emoção. Opa. A emoção de... Usa o cinto, garotinhos. Tem que usar tudo. Capacete. Colgando o cone, mano. É, não atropela de novo. Não atropela de novo. Já está capendo, já. Então. Quem deve para ir clicar lá, pô. Mas não precisa clicar, é só botar. Galera, ele não consegue encher nenhum pneu, galera. Ele está prendendo. É um carro diferente. Ele pegou uma fila... A gente pegou uma fila, galera. Duas. Pegamos em Itajaí. E pegamos chegando em Floripa. Em Floripa deu um acidente. E vindo para Itajaí, a gente pegou um acidente ali em Itajaí, que eu não sei que raios. O carro bateu, sei lá, no caminhão, ou estourou o pneu do carro. E, tipo, a lateral do para-choque do carro do cara voou. E foi, tipo, no meio da BR. E aí, a gente passou em cima do bagulho. Porque não tinha como desviar. Não tinha. Foi muito rápido a parada. É, não tinha como desviar. Aí ele passou por cima, só deu um tranquilo. E a princípio tudo deu certo, galera. A gente rodou, cara, sei lá. Depois só apareceu a notificação no... A gente rodou, sei lá, 50 km e aí começou a cruzar no painel que estava dando pressão baixa no pneu. Primeiro pneu o final da frente. Primeiro pneu o final da frente. A gente foi lá, paramos, trocamos. Para eu ter ideia, mas que o treino concorria 4 horas da tarde e a gente chegou era 5h40. Tá bom, Zé. Aí nós chegamos super atrasados. Tivemos que parar no borracheiro. Trocamos o final da frente, tudo. E aí na metade da vinda, depois a gente já ter trocado para lá na frente, a gente está chegando em Floripa e aparece a notificação que o pneu de trás estava com baixa pressão. A gente pensou, pô, não deve ter sido nada, né? É, coincidência, coincidência. Cara, é muito azar, galera. É muito azar. Mas acontece, né? Agora descobrimos que está com um prego ali no pneu de trás. O outro já tinha um prego, agora o de trás também está com prego. Paciência, né? Paciência. Agora a gente vai dar volta para Joinville e hoje a gente vai ter que parar no borracheiro de novo para trocar o pneu, não trocar o pneu, mas tampar de buraco. E esse botizão aí, Icaro? Cara, do Everlast, né, mano? Qualidade, conforto, estabilidade no treino. A performance vai para outro patamar, né? Qual é o cupom, Lucas? Cupom Ícaro, sempre. É, cupom Ícaro é no site da Tio Fit, que é o site da Everlast. Vocês tem baita uns peltão aí. E é isso, galera. Bora, dale. Chegando aqui na Ironberg. Vamos dar um treino fofo, né? Postas. Como sempre. Vocês já estão ligados, né? Muito 3-7, 7, FST-7, descanso curto, pouca carga. Bom, colamos aqui na Ironberg. Hoje, como vocês já sabem, vou mandar o treino por esses dois, brother. E tem mais um, que é o Levon. Vamos dar um treino com a gente. Você está preparado, mano? Para aí. Já mandou o Reis para dentro? Marcha. Saudade. Já mandou o Reis para dentro? Já não, pai, que eu estou te sentar aí. Reis, melhor para treino no mercado. Açaí com o Guaraná. O outro sabor é tutti-frutti. E lembrando, lá no site da Growth, o pão Ícaro, né? Seguinte, rapaziada. Primeiro exercício. Mostraria um trabalho de alongamento, mobilidade. Vamos começar com o exercício articulado aqui na remada, com a pegada neutra. Onde a gente consegue posicionar o cotovelo mais próximo ao tronco, mas recrutando bastante ali a região da dorsal. Então, primeiro a gente vai começar jogando ali o estímulo bem para a dorsal. Depois a gente vai explorar ali o estímulo mais para a parte alta das costas. E assim a gente vai variando ali a questão dos estímulos das costas. Mas é sempre importante mudar a umulação do cotovelo, do úmero, com relação ao tronco. E também mudar o vetor de força. O Guaraná é um exercício que a gente consegue explorar bastante carga. Então vai ser bem bom para o primeiro exercício. Agora a gente está fazendo uma série de reconhecimento. Pouco peso. A gente vai reconhecendo. Aumentando de forma gradativa, sem acumular fadiga. Para chegar ali e fazer umas duas séries válidas bem feitas. Todo mundo vai fazer isso. A gente está treinando aqui com quatro pessoas. Então, pô, está dando para descansar bastante. Ninguém está com pressa. Quantas quilos, Icaro? Agora a gente está com 110. Mas eu não quero levar até a falha. Quero só repensar esse peso para depois aumentar. Então, mas vamos sentir, né? Se eu sentir que ficou pesado, eu já ia me dar certo. E aí, vai aumentar, né? Um, lado. Mais uma, aí é top. Aí vamos para estraçalhar aqui. Lightweight, baby. Top 7 com o Pants, mano. O quê? Top 7 com o Pants. O limite da máquina, né? Você é louco. O que é isso? Música 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 Segundo exercício do treino A gente está fazendo Uma puxada teoricamente Um! O vetor mais diagonal O vetor de força Muito interessante porque a gente consegue Devido ao posicionamento ali A gente consegue realizar um movimento No número mais distante do tronco Então a gente acaba jogando para os feixes mais altos da dorsal E para a parte mais alta das costas também Então a questão do rombóide, trapézio Todos os movimentos musculares Então a gente já buscou um estímulo diferente Do que o primeiro lá que foi Mais isolado a dorsal Vamos progredindo o peso, reconhecendo, e chegando naquela série pesada que vai até o máximo. Icaro, dá uma dica pra nós aí. Cara, tô montando o meu treino de costas, como é que eu escolho uns bons exercícios? Como que eu monto ali o meu treino? Depende muito do nível de treino, tá? Da questão também da consciência corporal. Mas sempre é interessante buscar, variar o posicionamento do número com relação ao tronco e o vetor de força. Obviamente, você vai ver o seu físico, ver os pontos que estão falhos historicamente. E tem como tu melhorar, podemos dizer assim. E aí tu vai selecionar os exercícios que a gente vai dar uma ênfase maior. Exemplo. Os feixes mais baixos da dorsal. Tem uma máquina que é a Smart Space Make. Essa máquina é excelente com os feixes mais baixos da dorsal. Tem uma máquina ali também. Mas muita gente não tem essas máquinas na academia. E aí, uma variação, que até eu já postei bastante no meu canal, lá no meu Instagram, é posicionar a polia mais alta, pegar o banco, posicionar e realizar esse movimento. Consegue um alimento muito bom com as fibras, parte baixa da dorsal. Não é que tu vai só gerar o estímulo, só para esse local. Mas não, a ênfase do estímulo é para esse local. Então, pense em variar os estímulos e sempre manter o exercício base de início. Uma barra fixa, uma remada curvada, uma remada no lateral, uma própria remada ali na máquina. Pense em colocar sempre o exercício base de início e manter novos períodos para assim você ter uma boa progressão. E aí, Brunão, como é que tá o treino, cara? Cabuloso, né, rapaziada? Normal. Hoje só máquina boa. Hoje vem academia diferente, também nesse nível, né? Que montei na nossa cidade, que a gente consegue explorar várias vertentes. Um estilo diferente. Exato, máquinas diferentes. Na minha academia ali, tem máquina, tem. Mas também não é uma planta, porque a câmera cabe pra caramba, tem sidings. E não vale a pena, né? Porque uma academia mais de baile não tem essa máquina. Mas, tipo, dá para fazer um bom treino, principalmente com exercício livre, tá ligado? É a realidade da grande maior parte das pessoas. Aí, cara, eu não consigo treinar. Não tenho a opção para treinar uma ironberg da vida. Eu vou conseguir colocar um shape-up pro futebol. A maior parte do tempo da minha vida eu treinei academia de bairro. Então, depende mais de você do que a academia que tu treina, tá ligado? Academia do Rony também, né, velho? É, exato, o Rony como é que tu vê. Leg stress. Cara, só faltava treinar com pedra. Carvalada, agachamento, a extensora com... Como é que era o cabo lá da extensora? Era... Corrê? Corrê? Corrê de moto. Corrê de moto? Você é louco. Cara, a perna literalmente. Foi o melhor shape que a história já viu, né, mano? Tu concorda com essa afirmação, Ícaro? O quê? O Rony Coleman foi o melhor shape que a história já viu. Sem sombra de dúvidas. Bom, terceiro exercício do treino. Ficamos agora pra uma puxada. Pra pegada... Não, mas é pepe, gente. A pegada bem confortável. A gente tá pegando uma... Fazendo uma pegada mais aberta. Já o Levon, o freestyle, fazendo uma pegada um pouquinho mais fechada. Isso vai acabar direcionando um pouquinho mais pros feixes das fibras. É... A pegada mais aberta com os feixes mais altos. E a pegada mais fechada com os feixes mais baixos. Mas também a questão da envergadura do freestyle, tudo é bom? É um pouquinho menor comparada a minha envergadura. Que vai... Vai ficar muito semelhante ao trabalho. Porque tudo depende do posicionamento do braço. É uma questão. Se o cara mais estreito for fazer com a pegada aberta toda, vai ficar super desconfortável. Então ele faz o pegada mais fechada que vai ficar muito semelhante ao meu. Mais uma série de cada um. E aí fechou a costas e ele vai pra bíceps. Música Estamos fazendo rosca alternada qualterna. Exceto o Bruno que ele tá fazendo martelo. Já no caso do Bruno ele vai acabar jogando um pouco mais pro braquial. O que vai trazer um volume diferente pro braço muito interessante. E a gente já tá jogando mais pro bíceps né. Provavelmente com o movimento de rotação a gente consegue dissipar um pouquinho o estimulo do braquial e também pro bíceps. Diferente do que tu já pegar da maneira supinada né. A gente tá fazendo a rotação. Fim. 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 É o mano do drop, ele vai aplicar a metodologia dele. Eu mando drop por causa do dropshipping rapaziada, mudou de negócio que eu trabalho, mas eu curto dar mais dropado nas máquinas também, o drop set foi apenas uma pegadinha. Não, 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 não. Ah, mas tá pernissuado. Tá suave, mano. Dá pra tocar até a G1V, só que vai perder o pneu mesmo. Não, 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 vamos fazer na moral, vamos no borracheiro. Abre, abre, abre. Tipo assim, o pneu nem esvaziou agora, não esvaziou. Abre. Aval, abra. Ó. Ó. É. É. Abre a porta da mala. Ó. É, too much technology, bro. Ó. Então. Tá, deixa eu botar uma rede lá. Meu, cara. Olha, mano, deixa uma pra dentro. Que paz, né, cara? Vai. Vê o quê, cara? Tu já não... Tu já não olha... Tu já não olha pra trás? Mano. Tá, vamos para o borracheiro. Seguinte, rapaziada, treinão finalizado, colamos aqui na borracharia, e somos clientes fiéis dele. Ontem viemos aqui para trocar o da frente, porque a gente estava indo para Floripa, e agora descobrimos mais um, né? Mais uma surpresinha. Infelizmente, isso às vezes acontece. Se liga só ontem aqui, só para vocês verem que foi ontem, né? Agora, estamos de novo aí, né? Sou o cliente fiel deles, hein? Aqui, Adam. É, dá para ver aí. Desgraçado. Desgraçado, né? E aí, Bruno? É, mano. Que loucura essa viagem. Correria, mas deu tudo certo, né, amigo? Tá, tu vai continuar falando ou tu... Não, pode falar. Tá, seguinte. Roda, consertada, 100%. Pneu, caso, né? E é isso. Agora vamos buscar, vamos voltar para a nossa cidade, né? Nossa terra. Nossa terra. Minha origem. Mas vamos tentar parar em um lugar para almoçar, né, mano? Aquele almoço há seis horas. É, hoje está sendo host. Bom, rapaziada, acabamos de mandar aqui um rangão para dentro. Agora a gente vai voltar para a nossa cidade. Espero que vocês tenham gostado aí do videozão. Olha a companhia aqui. Matheus Style, o mano do Drop. E o Bruno Games. O Bruno, o moleque que vem crescendo bastante, desenvolvendo bastante. Acompanhe eles na rede social. Vou deixar aqui embaixo. Não, não. O Lucas vai deixar aí para vocês. Então deixem o like. Deixem o comentário. Sugestões para os próximos vídeos. Compartilhem aí com os brothers. Se inscrevam no canal. Tamo junto. Vamos para cima. Tchau.